Fala aí pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? E aí Bob, manda um alô aqui cara, como é que você tá? Por que que você tá de costa meu? Acabou de comer gente. Gente, tô fazendo um vídeo rápido aqui do Bob, pra quem não sabe, a gente tem o Cowboy, a Australia Cat Dog, né? A gente tem o Bud, que é o Golden Retriever, né? O canal, na realidade, mais de cachorro, mas é de animais, né galera? Eu vou deixar esse vídeo na playlist dos gatos, pra quem gosta, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu vou falar a verdade, acho que eu nunca falei isso no canal. Eu gosto mais dos cachorrinhos, mas também amo os gatos, né? Não tem por que a gente não gostar. Esse daqui é um gatinho especial, é o Bob, galera. Esse gato, pra quem não sabe a história, certo dia ele apareceu no telhado aqui de casa, galera, miando, 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 e os cachorros Eu tava doido com ele, galera, mas eu acredito que ele tá com fome, ele tava magro. Então, subi no telhado, né Bob? Coloquei uma raçãozinha pra ele, uma água, todo dia no mesmo horário ele começou a aparecer, galera. Pensa num gato inteligente. Ele vinha, começava a miar, miar, e os cachorros ficavam latindo. Eu ia lá, colocava uma comidinha, uma água, e ele ficava pedindo carinho. Mesmo que eu descesse, depois que eu colocava a água e a ração, ele ficava miando. Eu tinha que subir de novo e fazer isso daqui, galera, um carinhozinho nele, né? Aí fazia um carinhozinho nele, ele sossegava e ia embora. Mas ele virava de ponta cabeça, fazia uma carinha bonitinha, mas ia embora. Certo dia fez um frio, galera, de madrugada, que esse gato pulou. Ele pulou aqui em casa, deu uma confusão com os cachorros. E ele reclamou com os cachorros, porque queria entrar aqui. Decidiu entrar na casa e veio e acabou sendo adotado. Então, assim, o Bob fica mais que o meu irmão. Ele fica mais que o meu irmão aqui. Faz uma companhia com os dois aqui no quarto. Aí o Bob, às vezes, sai, vai lá ver a Tininha, vai ver a Mia, que fica lá na parte de cima, né? E a caixinha de areia dele fica lá fora, no quintal. Aí sempre ele vai lá pausar, a comida dele fica aqui. Aí eu já troquei a água, coloquei uma comidinha pra ele, né? E ele tá aqui esperando o meu irmão voltar. Pra quem não sabe, o meu irmão tá no estado da Bahia. Ele foi visitar meu pai que mora lá, né? E ele foi ver os nossos dois cachorros que tá lá, né? O Nero, que é um pitbull, já tá com 14 anos, coitado. Tá com artrose, artrite, né? Vai chegando a idade e fica complicado. E lá eles ficam soltos, né? Então tem a Kiara. A Kiara anda solta, eu inclusive subi uns shorts dela aí. Ela entrando no rio que tem lá na chácara, se divertindo, vive solta. Bem, completamente diferente daqui. O quintal é pequeno, né? Então a gente tá com o cowboy, tá com o bud, mas o quintal não é legal pra eles ficarem, né? Então eu tô fazendo esse videozinho rapidinho, mostrar o Bob. Aproveitar que o meu irmão não tá aqui. Meu irmão tá aí no estado da Bahia. Então eu consegui dar uma filmadinha no Bob pra mostrar pra vocês aí que curte ele, né? Vou colocar ali na playlist dos gatos, né? Nem todo mundo gosta dos gatos, gosta mais do cowboy e do bud. Mas eu confesso que eu gosto mais de cachorro. Mas assim, não deixo de gostar dos gatos também, tá gente? Eu curto pra caramba o Bob, meu. O Bob é um gato inteligente aí. Tem a Mia que é cega, gatinho especial. E tem a Tininha que a gente adotou também. Então não deixo de gostar, né? Estamos aí com três gatos e dois cachorros, né? Inclusive eu falei com o meu irmão que eu acho que o Bob tá meio gordinho. Tá comendo pra caramba, né Bob? Só comendo, comida à vontade. Eu falei pro meu irmão que a gente vai ter que fazer uma mudança alimentar nele. Não deixar comida toda hora pra ele que ele tá acabando de ficar assim um pouquinho mais gordinho. Né Bob? E precisar praticar uns exercícios, ó. Cadê? Você vai brincar com a bolinha pelo menos? Fazer um exercício? Aí, ó. Não tá querendo se mexer, né? Aí como é que come, né? Aí não vai bater. A quantidade de comida que você come com o exercício que você faz que você não faz. Né? Aí a gente vai ter que dar uma reduzida na sua alimentação. Porque você tá muito fofinho, cara. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha a pancinha aqui, ó. Olha a pancinha, gente. Tá o gatinho gordinho mais bonito. Né? Não que ele esteja gordão, tá, galera? Tá meio gordinho. Então a gente precisa começar a tomar cuidado pra não entrar na obesidade. Né não, Bob? O Bob já comeu agora. Né, Bobzão? Né, Bob? Vai dar uma descansadinha. Já, já ele vai lá fora fazer as coisas dele. Tomar um solzinho da tarde. Né, Bob? Aí eu aproveitei, gente, pra fazer um videozinho do Bob. Dele eu quase não faço. Eu faço mais da Mia e da Tininha. Porque é mais fácil de eu ver elas, né? Que elas ficam num canto só. O Bob já... Ou ele tá no quarto do meu irmão, né? Ou ele tá... Tá no quintal, né? Tomando sol. Eu quase não vejo ele. Tá bom, galera? Esse daí é o Bobzinho. Videozinho rapidinho. Meio sem graça aí. Porque ele não tá fazendo nada, né? Mas é mais pra... Mostrar aí que ele tá bem, tá, galera? Tá bem aí. Gatão bonitão. Bem cuidado. Ó, não quer saber de brincadeira. Não quer saber de brincadeira, né, Bob? Tem que brincar, cara. Pra perder essas calorias aí. Tá bom, galera? É um videozinho que eu fiz dele aí. Espero que vocês gostem, tá bom? Tá aqui no quarto do meu irmão. Depois ele vai sair aí pra dar um rolezinho. Né, Bob? Ele mia bastante. Mas depois que come, aí fica... Fica sossegadinho. Aqui, dando uma descansada. Falou, galera. Uma boa tarde aí. Um abraço.